Três dicas para começar no mercado digital. Três dicas para poder começar no mercado digital. Encontrar uma demanda urgente que pode ser solucionada, criar um e-book para poder solucionar essa dura urgente e fazer tráfego plato para poder vender esse e-book. Rápido, hein? Dentro desse universo de infoprodutos, eu acho que começar com o e-book é simples, rápido, e eu acho que dá essa motivação porque você vai fazer a venda, vai fazer as primeiras vendas ali mais rápido. Como escalar um produto de renda extra hoje? Porque já existe tanto no mercado, né? Como que escala? Então, vai ficar cada vez mais difícil. Já está ficando cada vez mais difícil. Produto de renda extra tem ficado cada vez mais difícil. Por quê? Porque o custo de tráfego aumenta ano após ano. Então, eu acredito muito que vai sobreviver no mercado mesmo com um negócio sólido, que tem grana mesmo de verdade, quem começar a pensar como negócio, não só como um infoproduto que vai me dar um dinheiro ali, porque vai ficar cada vez mais caro. Então, escalar um produto que vende renda extra, o que eu faria? Eu criaria um ecossistema em torno desse produto. O que é esse ecossistema? É igual a gente faz aqui. Eu tenho a Escola do Perpétuo, que é a grande porta de entrada para todo mundo que me conhece. Só que quem compra a Escola do Perpétuo é uma persona. E ela tem ali, ela quer aprender a vender do perpétuo, ela quer aprender a fazer dinheiro, ela quer alcançar a liberdade financeira, ela quer aprender a fazer tráfego, ela quer aprender tudo isso. Só que essa persona, ela não tem só isso para poder resolver na vida dela. Ela quer desenvolver pessoalmente, ela quer aprender a investir o dinheiro dela, ela quer aprender a melhorar o relacionamento, ela quer aprender a cuidar do filho dela melhor. Então, ao invés de eu vender só para ela o meu produto, pensando ela como persona, eu crio um ecossistema em volta dela, onde eu vendo absolutamente tudo que ela precisa, que não necessariamente tem a ver só com marketing digital. Então, para escalar um produto de renda extra, não é só tráfego, não é só botando mais dinheiro, não é deixando o produto mais barato, é literalmente pensando que aquela pessoa que está entrando por renda extra, ela tem vários outros problemas para serem solucionados, então eu vou fazer parcerias com vários outros produtores para que eu venda produtos de nichos diferentes para essa mesma pessoa.